Entrando possivelmente em sua segunda semana de contra-ofensiva, Kiev espera mudar a maré da invasão russa de quase 19 meses. As forças ucranianas continuam avançando, alegando ter recapturado mais de seis assentamentos ao longo das seções sul e sudeste da linha de frente de mil quilômetros. Os dois lados estão se envolvendo em batalhas de artilharia pesada e combates de blindados de curta distância em vários lugares. As profundas defesas russas, com trincheiras, campos minados e artilharias, armadilhas, infligiram sérios danos a algumas unidades ucranianas e retardaram seu progresso em alguns pontos. Para especialistas militares, oficiais de inteligência, historiadores e outros observadores, é muito cedo para fazer uma avaliação definitiva de que a contra-ofensiva da Ucrânia foi ou está sendo um sucesso retumbante. Até agora, a Ucrânia já superou todas as expectativas, primeiro frustrando um esforço russo para tomar Kiev nas primeiras semanas da invasão, no ano passado, o que muitos consideram distração, e depois conduzindo contra-ofensivas nas regiões de Kharkiv e Kherson, também no final do ano passado. No entanto, as informações confirmadas que chegam é de assentamentos capturados pela Ucrânia ao longo de Zaporizia. As forças ucranianas recapturaram no domingo a vila de Piatikatik, na região sul de Zaporizia. Esta é uma das primeiras vitórias da Ucrânia nessa frente desde o início da contra-ofensiva. De acordo com o oficial russo Vladimir Rogov, as ofensivas da Ucrânia em forma de onda produziram resultados, apesar das enormes perdas. O Ministério da Defesa do Reino Unido disse no domingo que os combates pesados continuaram, com o combate mais intenso focado em Zaporizia, o oeste de Donetsk e em torno de Bakhmut, a cidade fantasma devastada que foi capturada por Moscou no mês passado. O Ministério acrescentou que em todas essas áreas, a Ucrânia fez pequenos avanços, mas que as forças russas frequentemente conduzem operações defensivas relativamente eficazes. Apesar de Bakhmut ter sido classificada por Kiev como uma cidade sem importância, as forças de Zelensky querem retomar o controle da cidade e tirar o troféu das mãos do grupo mercenário Wagner Group. Ambos os lados estão sofrendo muitas baixas, com perdas russas provavelmente as mais altas desde o pico da batalha por Bakhmut em março. Os militares ucranianos destruíram um depósito significativo de munição perto da cidade portuária de Renichesk, ocupada pelos russos, na região sul de Kersom. Já em Donetsk, a Rússia parece estar utilizando blindados antigos do tipo T-54 e T-55 adaptados com sistema remotamente controlado, para conduzir a abertura na linha de frente com o uso de toneladas de dinamites. Em uma ocasião, um T-54 remotamente controlado e com ao menos seis toneladas de TNT seguia para o corredor de árvores onde tropas ucranianas estavam posicionadas. Durante o percurso, o blindado afundou em uma mina terrestre, explodindo, sofrendo avarias permanentes. Posteriormente, um soldado ucraniano, na linha de frente, disparou uma granada RPG-7, causando uma enorme explosão, que provavelmente também atingiu a própria posição ucraniana. Uma cena assustadora. No início deste mês, as forças armadas ucranianas lançaram uma contra-ofensiva para tentar retomar o controle dos territórios ocupados no sul e no leste do país. O presidente russo, Vladimir Putin, previu na sexta-feira que a Ucrânia não tem chance de sucesso nessa empreitada. Porém, suas tropas são forçadas a recuar. Se gosta do nosso conteúdo aqui no YouTube e deseja continuar assistindo nossas análises, não deixem de se inscrever no canal e, se possível, doar qualquer valor para a nossa chave Pix, canalaramilitaroff.gmail.com Neste contexto de avanço ucraniano, de acordo com o próprio ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigo, as forças da Rússia estão sofrendo com a escassez de blindados. Durante sua visita a uma fábrica militar no oeste da Sibéria, Shoigo disse que a produção de veículos blindados precisa ser aumentada, já que Kiev falou sobre as pesadas perdas infligidas ao inimigo ocupante. Um aumento na fabricação de blindados foi considerado necessário por Shoigo para satisfazer as necessidades das forças russas que realizam a Operação Militar Especial. Em comentários que ecoaram os de Vladimir Putin no início da semana. O presidente Putin havia dito que os militares careciam de munição de alta precisão, equipamentos de comunicação, aeronaves, drones e assim por diante, insistindo que a Ucrânia havia enfrentado perdas catastróficas nas duas primeiras semanas de sua contra-ofensiva. Já a vice-ministra da Defesa, Hannah Maller, disse que as forças ucranianas estão avançando, principalmente em Zaporizia, no sul do país, e praticamente em todos os setores onde as tropas ucranianas estão atacando no sul. Registraram sucessos táticos graduais, cerca de dois quilômetros em cada direção. Para um cenário de trincheira, dois quilômetros é um progresso considerável em poucos dias e contra-ofensiva. Para apoiar o avanço, a Ucrânia já está transferindo para a linha de frente os blindados pesados britânicos Challenger. A pesada cavalaria poderá mudar o cenário terrestre no fronte e forçar um recuo ainda maior das forças russas por Zaporizia em direção ao Mar de Azov. Na tentativa de encerrar ou atenuar o conflito, Uma delegação de líderes africanos, liderada pelo presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, se reuniu com Putin em São Petersburgo no sábado para tentar estimular as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Putin respondeu que estava pronto para revisar qualquer proposta de plano de paz. Mas jogou água fria na iniciativa africana ao listar inúmeras razões pelas quais o plano proposto não estava atendendo às demandas russas. Isso inclui o direito da Rússia de reconhecer a independência da região de Dombas ocupada pelos russos, uma linha vermelha para Kiev. Quem acompanha o canal já conhece o nosso grupo no Telegram, mas se ainda não é inscrito e membro, basta se inscrever com o link na descrição deste vídeo para receber as últimas notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho